Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô indo lá pra aula, daquele jeito, desculpa a ausência aí nos vídeos, tá chovendo muito aqui, peraí. Partiu malandro, o que vamos? Tá chovendo faz três semanas e a moto tá impecável, não tirei ela de casa não. É isso aí, quem tá chegando aí agora se inscreve no canal, dá aquela força, clica no botãozinho vermelho aí e inscreva-se. É nóis, muito obrigado mesmo a todo mundo que tá aí acompanhando, estamos chegando aí a marca dos 80 mil inscritos. Porra tiozinho, tiozinho travou o bagulho mano. Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade, hein? Queria mandar um salve lá pro Simon, Marcelinho da XJ6. Compraram a camiseta nossa aí do canal, muito obrigado molecada, tamo junto, hein? Pra quem quiser comprar uma, o link tá aí abaixo na descrição do vídeo, primeiro link. Se você quiser eu coloco seu nome na parte de trás, é só deixar uma pergunta lá no anúncio do Mercado Livre, avisando o nome que você quer escrito. Que eu dou aquele jeitinho brasileiro, tá ligado? E é nóis, mano. Logo, logo tem vídeo de fluxo aí chegando. Bixi, aí deu ruim, hein, moleque? Ixi, mano. E uma mulher na nossa frente ainda. Nada contra as mulheres no trânsito, tá ligado? Mas ela podia ter passado ali faz tempo. É foda, mano. Brau, brau, brau. Aquele jeito, hein? Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade. Qual o carro do Churros? O carro do Churros causando. Só não causa mais que nós. Aí é tenso o bagulho aqui, mano. Corolla, Corolla vai entrar, vai foder todo mundo, fica vendo. Só braulis. Deus no comando, mano. Pra quem é novo aí, galera, acesse os vídeos aí do canal. Tem vídeo, tudo que é jeito que você pensar, mano. Tem vídeo dando top speed. Quantos que você já deu no 7J? 228. 228, tiozão. No vácuo de uma Fireblade 1000. É, mano. É zique. Você tá achando que já tinha? Vai, bobo. É louco, né, velho? Não vai louco que o Batman, essa moto. Bora estudar. Ficar milionário. Só que não. Outro carro do Churros? Mano, vou abrir um carro de Churros, parceiro. XJ do Churros, já pensou? Pum! Caralho, que pipoca foi esse, irmão? Ô, tiozinho, na contramão. Contramão, tiozinho. Tá de Bricks, né? Rapaz, só tem louco nesse trânsito, velho. Ó, filha. Alguém quer o pastel de frango? Pastel de frango do tio japonês. Tio japonês, gente fina pra caralho. Eu vim no gordo, um pastelzinho de frango, né, mano? Que atira a primeira pedra. Vixe, Maria. Onde que eu entrei aqui, mano? Onde que eu entrei aqui? O bagulho não desce. Tem que fazer um gato muito louco ali na frente. Tem gato, não. Tem até uma entradinha ali, ó. Vou no vácuo dessa van aqui, mano. Pra que a van virar, eu vou, tá ligado? Porque se bater na van, não pega eu, né, mano? Você usa a van de escudo. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Me diz. Vai, van. Vai, van. A van foi, ó. Vai, vem. Pode vir. Vem, vem. Vem, seu vô. Atropela aí, ó. Caralho. Se tivesse vindo lá de cima, ia pegar um corredor nervoso, hein. Sobra, ó. Eita. Eita, 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 hein. Vou nem acelerar os caras, porque... Aqui é a Gleba Palhano. Valhano de Londrina. Aí, que shoppingzinho do louco, né, mano? É novo esse shopping aí, que fizeram esse ano. Olha, os molecada. Ah, caralho. Ah, nós, porra. Aí, sente, ó. Aí, sei, mano. Aí, nem gosta. Reconhecimento é a melhor coisa que tem, velho. Amo muito tudo isso. Meu Deus, quanta moto. Ninguém sabe pra onde que vai, ó. Ó, cara da Twister, hein, mano. Caramba, hein, velho. Vai. Vai achando que é só Playboy aqui uma hora, hein, Copacabana. Olha, acelera, hein, mano, tiozinho. Essa moto tá fumando, hein, parça. Fumaceiro na minha cara, velho. Pitando mais que eu quando tomo uma cerveja. Agora não tem boca, hein, mano. Acelera, acelera. 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 Vai, caralho. E aí, motoca, sua linda. Mano, tava com a saudade da moto, velho. Fica ligeiro que, às vezes, a CMTU e a polícia tá ali fazendo uma média ali na esquina da faculdade. Daí você chega desse jeito, né, pique... Pique modo louco da cabeça, você já viu, né. Só lamento. Só vai rolar lágrimas. Vamos que vamos, hein, mano. Tamo chegando aí, galera. Muito obrigado quem acompanhou o vídeo até o final. Tamo junto. Daquele jeito. É, nóis. Valeu mesmo, de coração, todo mundo que tá aí. Vou terminar por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixe de estar acompanhando. Entra no link do canal aí pelo celular. Clica no sininho pra quando colocar vídeo novo, você tá sempre recebendo a notificação. E é nóis.